Bom dia galera, começando mais um Batendo Perna, hoje aqui dos estúdios da BP Filmes, a produtora do Batendo Perna. Todas as pré-zepadas que a gente faz na rua se transformam na edição e sai esse programa recheado de coisa boa. Você não pode perder o programa que hoje tem três novidades aí. Inclusive, a primeira matéria já é falando um pouco de saúde, falando do Outubro Rosa. Mas antes disso, vou falar do meu parceiro chamado Fasex e Unifasex. Está tendo aí o simuladão aí para o Enem, hoje e amanhã, lá nas unidades da Fasex, atendendo sempre muito bem. E o Felizar, do primeiro lugar desse concurso aí, do eufaço no Enem.com.br, vai ganhar aí um curso especial do Unifasex, free, totalmente grátis no primeiro lugar. Então, parabéns a Fasex e Unifasex pelo incentivo à educação no nosso estado. Vem aí, Enem, by Fasex, fica ligado. E agora sim, a gente vai lá para Parnamirim, bater um papo técnico e conhecer um pouco mais sobre o câncer de mama, já que estamos no Outubro Rosa. Fica ligado. É isso aí, galera. Hoje, informação aqui na Drogaria Santa Fé, aqui em Parnamirim. Hoje tem Outubro Rosa, o pessoal aqui da Santa Fé se vestiu de rosa, como vocês estão vendo aí, a loja toda enfeitada. Ana Emília, venha cá um pouquinho. Ela que é a farmacêutica aqui da Santa Fé, da Drogaria Santa Fé, aqui famosa, quem fica aqui em Parnamirim. Vai tirar algumas dúvidas hoje do telespectador do Batendo Perna sobre o tão temido câncer de mama que mata bastante aí no nosso país, né? Com certeza. Hoje nós temos uma estatística que 58 mil novos casos por ano no Brasil é uma coisa da gente se preocupar. Se você tem histórico familiar, teve mãe ou irmã, tias, parentes próximos que desenvolveram câncer de mama, então é necessário que a pessoa se conscientize que também está no grupo de risco. E o que a gente vai dizer agora é pra você, marmanjo. Se você gosta de mulher, não tem aqueles caras que estão rachados, né? Adoro mulher, amo mulher. Então cuide da sua, né? Peça ela pra fazer o exame também, peça pra sua irmã, pra sua tia que aí não fez. Não tem essa de idade também não, né? Qualquer idade já pode fazer o exame. Hoje com esses alimentos tão cheios de agrotóxicos... As galinhas é só bomba. Pois é, tudo isso contribui, né? Pra que o câncer, ele sempre... Hoje ele já apareça com mais frequência em idades bem menores, né? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram, a Drogaria Santa Fé convida você a se fazer presente. Nós temos profissionais qualificados que podem estar tirando suas dúvidas e esclarecendo muita coisa. Teu nome, tudo bem? Anieri. Anieri, eu tava falando com a Anemília aí, ela disse que também o homem deve fazer e tem a probabilidade de também ter câncer de mama, né? Tem sim, tem que ter o cuidado, o homem, porque como ela falou, a cada 100 casos de câncer de mama, um é com homens, então a gente tem que ter esse cuidado. Vai que é logo a gente, né? Não, é, a gente tem que ter o cuidado de fazê-lo. Tu já fez o teu? Eu sempre faço, sempre faço. Rapaz, tá tudo ok aqui por enquanto, né? É, eu tive alguma anomalia... Eu tenho medo daquele outro, mas... Mas aí, né? André, você já fez, tem algum caso em família, já soube alguém que teve, já perdeu algum parente, alguma família, alguma coisa assim? Não, não perdi, porque o câncer de mama, quando detectado logo cedo, ele tem cura. Então, por isso a importância do exame, do autoexame e da prevenção. A chave para o câncer de mama ainda é a prevenção. Ingrid, você já fez seu exame? Sim, sim, é, lógico que todas as mulheres, não somente no mês de outubro, né? Que é o mês da prevenção, tem que se cuidar todos os dias. O diagnóstico precoce evita um constrangimento maior. Então, assim, que todas as adolescentes já iniciem a fazer o autoexame, é importante que o tratamento precoce tem cura, né? E um exemplo de como a gente puder aprender a fazer esse autoexame, estou com a Alana aqui, que por coincidência, veio aqui na loja e já estava sabendo do autoexame. A gente falou com a Anemília, ela vai explicar mais ou menos como funciona. O autoexame parece ser fácil para a gente que está falando, mas você quer saber como funciona? Vai ser agora praticamente na prática, vamos dizer assim. O autoexame você pode fazer na região axilar, né? A palpa, toda a axila, né? E percorre depois toda a mama, para saber se tem alguma nodulação, né? Se não, achar, graças a Deus, né? Está tudo bem. Aí se tiver alguma coisa estranha que você não viu antes ou não sentiu antes, então você procura uma assistência médica, né? É muito importante que qualquer coisa diferente que você ache, qualquer sintoma diferente, ou apertando o biquinho do peito para ver se realmente tem alguma secreção, tudo isso são fatores importantes a serem observados. Fácil, né? Exatamente. Chegar em casa de noite já sabe, né? Fazer o autoexame, mesmo sendo novinha assim, invado, viu? Tá bom. Essa daqui foi a nossa querida Alana, que também vai fazer o seu autoexame. E você em casa aprendeu, muito simples. Pede aí a pessoa que está do seu lado, sua esposa, sua namorada, sua avó, sua tia, faz também o autoexame. Achou alguma coisa, alguma anomalia que não era normal? Nomalia que não era normal? Nomalia que não era normal? Faz o exame clínico aí, quem sabe é só uma besteirinha e fica aí vivo, porque eu preciso de você, telespectador. Fica ligado e a gente que eu estou por aqui, ó, batendo perna. Se liga aí. E a gente continua... Batendo perna! Obrigado, galera da Santa Fé aí. O pessoal da drogaria que atendeu o Batendo Perna super bem, falando um pouco, né? Desmistificando aí o câncer de mama. Mas agora também falando da Santa Fé Suplementos, desmistificando aí sobre suplementação no Estado e fazendo uma promoção nunca vista, viu? A não ser se você viaja bastante para os Estados Unidos, promoção estilo Estados Unidos. Você compra um produto e se comprar o segundo, ele tem 50% de desconto. Ou seja, metade do preço na dupla aí, seja de proteína, seja de um suplemento ideal para você. Procure seu nutricionista e corre na Santa Fé Suplementos. Seja na Roberto Freire, lá em Parnamirim ou também na Afonso Pena. Valeu, galera da Santa Fé Suplementos. Agora, tem mais matéria do Batendo Perna, tem SeaWorld by Arituba Turismo. Beleza, galera do Batendo Perna? Mais uma das atrações aqui em Orlando. Hoje essa galera da Arituba vai curtir nada mais, nada menos do que... SeaWorld! É, é famosíssimo no mundo inteiro, Coringa. Tem vários parques que se palestram pelo mundo. E o espetáculo principal é a atração de Xambu, né, Coringa? Aquela baleia famosa aí demais. Mas hoje a galera tem montanhas russas, espetáculos marinhos. E aí, tchau! Não alimente os animais, pessoal. Não alimente os animais. E batendo perna mais uma vez, adentrando a tudo, levando sua GoPro para mostrar a sensação se você estivesse na montanha-russa. E essa montanha-russa que a gente vai fazer em particular é a chamada manta, viu, Coringa? É uma montanha-russa que imita a raia, ou seja, você vai praticamente voando nesse percurso. Tchau! Música Música Passaram aí já pela manta, vocês conferiram imagens aí. Mas o espetáculo que a gente espera é esse espetáculo que vocês vão conferir agora. Ele vai lá direto para Xamu. Mas é esse espetáculo que dá o nome praticamente é esse parque aqui. Xamu! Música 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 Para mostrar a sequência para vocês, ontem foi festa, a fantasia é muito errado. Por isso vocês podem até ver mais um trechinho aí da festa aí, ó. Música Isso aí, ó. Bombou essa festa, Juninho. Tu tava de Juninho e eu tava de Coringa, só pio vinha cedo, né? Mas foi muito massa, Juninho. A galera hoje teve que acordar um pouco mais cedo para vir com esse parque aí muito grande e tem várias atrações. Música Música Continuamos, ó. Batendo perna, valeu! Um super beijo e abraço para a galera da Arituba. Lembrando que daqui a pouquinho a gente tá chegando com DVD aí. Inclusive vai ter uma reunião de entrega de DVD para que a galera mate a saudade aí de todo mundo que viajou com a gente para a Disney. E se você tá com inveja é muito simples. 3133 3880 Liga para a Arituba e faz sua inscrição para 2015. As vendas estão bombando, viu? Tem vários eventos e inclusive uma promoção especial. Esse ano são 19 dias de viagem. Fica ligado que a melhor viagem da sua vida aumentou um pouquinho em diversão e animação. E o custo? Quase o mesmo. Liga para a Arituba e faz a sua reserva. Valeu galera da Arituba. E um parceiro que a gente não pode esquecer em todo o evento tá com a gente, em toda a gravação. Inclusive lá na Disney tava também. Samis, balas e pirulitos, seja aqui ou seja no exterior acompanhando e adoçando a vida da galera. Valeu Samis, que vem novidades por aí acompanhando Batendo Perna também no Carro Natal. Então no Carro Natal, se o Batendo Perna ele abordar, quem sabe você não ganha aí um super kit da Samis. Valeu galera da Samis! Agora vamos faturar e voltamos já. Tem intervalo comercial na volta, tem mais evento. Fasex A gente aprende fazendo, fazendo um mundo melhor. Fazendo as vezes o impossível. Para que cada detalhe seja uma oportunidade única de aprender sempre mais. Pois tudo que a Fasex quer é fazer a diferença na sua vida. Para que você seja a diferença na vida de muita gente. Família Fasex, fazendo o melhor ensino para você. Turmas Bilíngues. 3235 1415 Santa Fé Suplementos A maior loja de suplementos do Brasil. 3642 2599 O que já é bom ficou ainda melhor. Chegou a super promoção Pitz Precinho do dia, no Pittsburgh. Todo dia uma delícia diferente por apenas 6,90. Isso mesmo, um delicioso sanduíche do Pittsburgh. Do jeito que você gosta, por um precinho que você vai gostar mais ainda. Só 6,90. Aproveite, convide seus amigos. Agora todo dia é dia de Pittsburgh. Promoção Pitz Precinho do dia. Consulte as lojas participantes e venha se deliciar. Pittsburgh. A vida é melhor com sabor. O melhor curso de gestão financeira do país. Uma formação com tanta qualidade que eu já me vejo trabalhando. Você entra direto com a nota do Enem e financia 100% do seu curso pelo Fiei Sem Fiador. Aqui eu sei que vou longe. A administração foi o único do Norte e Nordeste a repetir a nota máxima no Enad. O melhor curso de contábeis do Norte e Nordeste. A instituição de ensino mais bem avaliada no Enad. Avance na vida com qualidade. Vestibular Unifasex. Aproveitando e mandando um super parabéns para a galera da Clínica Emagrecer. Aí que participaram de um prêmio e ganharam o Top 45 de marcas no Nordeste. Não foi aqui no estado, não foi aqui nas regiões circunvizinhas, não. Foi no Nordeste inteiro. Parabéns ao pessoal aí da Clínica Emagrecer. Álamo, Humberto, parceiros aqui do Batendo Perna. Lembrando que o público exige qualidade, né? E eles ganharam no setor de bem-estar, qualidade de vida e clínica de estética. Então parabéns ao pessoal da Clínica Emagrecer por esse prêmio aí. Top 45 do Nordeste. Não é fraco não, viu? E outro parceiro aí que é renomado no país inteiro. Quem mora no Rio, São Paulo, quando vem em Natal tem que passar por ali. Pittsburgh 4008-7000. E o Pittsburgh também vai estar no dia, no domingo aí, dia 19, amanhã. Tá lá na Festa do Boi, né? Tem aí festa pra criançada e o Pittsburgh tá com o seu quiosque lá estando. E hoje, claro, acontece Festa do Boi. Tem Belmarx, tem Forró da Pegação e o stand do Pittsburgh funcionando literalmente 24 horas. Você pode passar por lá e comer a hora que você quiser. Antes do show, durante o show, depois do show, valeu galera do Pittsburgh. E se você desistiu e esqueceu de comer lá na Festa do Boi, pode passar na Prudente que é aberto 24 horas. Fica ligado, essa é a dica do Batendo Pernas, sempre uma promoção legal pra você. Mas agora, grande evento, segunda parte desse evento que o Batendo Pernas foi cobrir com exclusividade aqui pro estado do Rio Grande do Norte. Pra vocês, Samba Recife, segunda parte. Coringa, você não veio, o Coringa Black apareceu. Agora, Coringa não samba nem dança nada. E o Black, será que representa? O Black dança, samba e tira onda em geral. Bora Black! Esse é o Coringa Black, vai pra cima. São amigos de longas datas, já batendo perna por Natal, já batendo perna com a gente, estão aí com um projeto que pra mim é novo, que tá faltando chegar em Natal, já tô convidando vocês logo. Xingu tá por aí, já tá fazendo o meio de campo. Natal Aguardem, que foi um dos melhores shows que eu vi fazia muito tempo. Eu reuni somente Exalta Samba, eu reuni Arte Popular, Catinguelê, Salgadinho da Po... Meu amigo, dá pra filmar a cara dessa galera? A galera que gosta de samba em Natal sabe o que eu tô falando. Seu Nil Márcio, Crigori e Salgado. Só isso! Mais dois amigos... Como é seu nome mesmo? Só isso! Galera, eu queria parabenizar pelo projeto. A gente que é fã do samba, fã do pagode da minha época, dos anos 90, né? A gente fica muito feliz porque o show foi realmente muito, 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 muito bom. Eu tava até reclamando, viu? Porque dava metade, uma música, né? Que a gente tá acostumado a escutar a música dobrada, quando dava metade da música, pô, a gente tava assim lá... Mas, Monsimiro, deu duas horas de show, cara. Se não, vai cinco horas de show e faltaram músicas ali da rapaziada também, né? Aí... Aí complica, complicava, mas... Samba Recife ou Samba Natal, pega um show dos meninos pelo menos de três horas, porque senão não dá não no repertório. Música Galerinha, eu queria deixar o carinho do Batendo Pernas do pessoal de Natal com vocês, e que vocês pudessem deixar o carinho de vocês com a galera do Batendo Pernas em Natal também. De lá pra cá, pra todos aparecerem, claro, no Batendo Pernas também. Bora! Segura que é teu! É meu? Eu vou levar embora! Aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o Theo. Bom, aqui é o Krigor. Aqui é o Márcio Arte. Aqui é o Salgadinha. Você é seu nome? Brilhantina! Isso, agora eu vou botar aqui, ó... Nós somos os... Amigos do Pagode Noventa! E literalmente batendo perna de Natal Recife, o samba em primeiro lugar. E hoje a gente mostra a simplicidade dos artistas nacionais recebendo vocês aqui. E o Luizinho tocou ontem, só na maior cidade de hoje. É bom demais! Isso é o samba! Última vez de Mumuzinho, com Batendo Pernas, foi lá no Teatro Rachuelo, tava luxando hoje aqui, samba Recife bombado e você vai arrebentar daqui a pouco mais alguém, né, velho? Ah, eu espero poder mostrar o meu trabalho, espero poder contar com a alegria desse povo maravilhoso que gosta de samba, gosta de música e que prestigiei meu trabalho. Recife, galera, sempre me dá maior moral, fico muito feliz todas as vezes que eu venho aqui. Recife, galera, sempre me dá maior moral, fico muito feliz! Além de você cantar e encantar, tira onda com a galera, isso é que é bom, o humor sempre no samba. Tem que ter. Na verdade, meu show é, eu costumo dizer que meu show é um teatro à parte, porque eu não consigo só cantar. Você tira onda, né, Mumu? Não, eu não tiro onda, mas eu não consigo só cantar, eu gosto de interagir, eu gosto de brincar, eu gosto de colocar o meu lado teatral no palco, né. Mandar um beijo, pessoal de Natal, ó, batendo perna, ó, em breve eu estarei aí fazendo um pagodão, batendo perna com vocês, tá bom? Em breve eu estarei aí fazendo um super show. Quer conferir um pouquinho mais Mumuzinho em cima do palco pra vocês, exclusivo no Batendo Perna, valeu! Música Somos literalmente malucos pirados, Samba Recife, um abraço pro meu amigo Jefferson da Pareia Turismo, mais uma parceria concreta do Batendo Perna. Se você ficou com inveja nesse grande evento, próximo ano tem de novo, Batendo Perna e Pareia pra esse grande evento. Fica ligado que a gente divide várias vezes pra você vir curtir o melhor evento de samba do país. Samba Recife, um grande abraço pro meu amigo Jefferson da Pareia, ó, batendo perna. Valeu, Pareia! Música E tá chegando o grande evento da cidade, Carnatal 2014, vem aí no Largo da Arena das Dunas aí nesse grande evento. E os blocos já estão à venda lá na central do Carnatal, vocês acompanham agora nas lentes do Batendo Perna, os blocos, né? Dentre eles tem aí Vumbora com Bel, o Largadinho com Cláudia Leite, Coruja com Inveto Sangalo, Minha Braça com Duval Lelis, o Bicoca com Babado Novo, o Bicho com Ricardo Chaves, Balada com Tuca Fernandes. São as atrações do Carnatal, além de camarotes exclusivos, camarote temático, arquibancado, o Corredor da Folia, que volta ao glamour do antigo Carnatal. Então fica a dica do Batendo Perna, se programa, marca com a paquera, compra seu abadá, compra seu camarote, porque vale a pena curtir camarote no Carnatal, vale a pena curtir abadá, vale a pena curtir pista, vale tudo, mas não sai do Carnatal 2014. O Batendo Perna vai tá cobrindo geral. E outro grande evento que acontece em 2015, 1, 2 e 3 de maio, parceria com o Batendo Perna, Cast Promo, Target A e a galera da Arituba. Vem aí, Tomorrowland, é, grande evento internacional, a porta lá em Itu, aqui no Brasil, em São Paulo, e o Batendo Perna fazendo uma grande discussão. Fica ligado, acessa aí o contato da Arituba, também nossas redes sociais, pra saber mais informações. A partir de 7 de 200, um preço acessível pra um grande evento. Fica ligado, vem promoção do Batendo Perna com o Tomorrowland. Perdeu algum Batendo Perna? Muito simples, fica ligado. Acesse aí o nosso site, batendoperna.com e espalhe aí as matérias do Batendo Perna pros seus amigos. E se você saiu no mico, né, esconde, mas quem sabe, né, o seu amigo no vivo vai falar pra galera. Então, pra vocês agora, o querido e famoso mico da semana. Valeu! Nossa vinda de Natal pra cá, né, Boca? Rapaz, o bicho pega, meu velho. Agora é Boca, agora é Boca, agora é Boca. Samba de qualidade, muito, 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 samba de verdade. Rap, 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 rap. A paz é a vida, é Natal, vale parabéns. Nós temos, em, 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 em em, em, em em, 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 em em. Cale-se, cale-se! Agora é Boca! Rap, 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 rap. Alô, galera do Batendo Perna. Natal É o velho boca Samba Recife Falou, valeu